Blim Blom Faz um pianinho, blim Blom Responde o meu baixinho, blim Blom Repete o coração, blim 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 Blom Eu pedi ao papaizinho que me desse um pianinho Pra eu tocar esta canção, blim 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 Blom O papaizinho foi bonzinho que me trouxe um pianinho Pra eu tocar a minha canção, blim 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 Blom Música 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 Faz o meu pianinho Música Responde o meu baixinho Música Repete o coração Música 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 Você é formidado, não é, Dede? É, é a Tonico Tá contratado, hein? Coisa nenhuma, Tonico Cê não tá vendo logo que o senhor é muito tarde e o pai dela não vai gostar? É? Ela não é, Gilda? É, sim, Tonico Ela é muito novinha pra trabalhar em boate Mas, 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 então daqui uns tempos você vai fazer um grande número aqui com o quarteto, tá bom? Tá, não tem importância Não é um pouco a televisão, não é, pessoal? É Tchau Tchau